Guerreiros do BDA Olha só o que nós temos aqui Uma celebridade no YouTube Ele mesmo O maior comedor de queijo da galáxia É verdade que você vai comprar um naticínio? Meu sonho Olha quem veio aqui visitar a gente hoje aqui Mineirinho da MG Diz O canal Mineirinho Mecânico É isso aí Mineirinho? Exatamente O pessoal aí que já conhece a gente aí Sabe que eu sou o comedor de queijo massa É o mais bonito do Brasil Exatamente Pegar uma aula com o Neto Como é que o México Rai Lú E a gente ensina Eu tô querendo mexer com o caminhão de novo Eu vou lá fazer uns estágios lá Então vamos trocar a figurinha Vamos fazer uma live então um dia? O que você quiser Uma terça-feira Só sem marcar Guerreiros aqui ó Mineirinho, MG Diz O canal dele é esse aqui ó Clique aqui se é direcionado no canal dele Dá essa força lá E de lá eu vou dar um pular Pra ele dar uma força pra nós aqui Demorou Show de bola? Show de bola Ele tá com um projeto Assim que é pronto o projeto dele Nós vamos lá filmar também esse projeto Vai uma coisa de louco hein Sabe que a cabeça do Mineirinho É a cabeça muito doida né? Só pensa em motor e em queijo Mais ou menos por aí A mulher falou que iria até divórcio Só não leva o queijo O resto ele deixa o queijo O pó levar tudo Beleza gente? Beleza Mineirinho muito obrigado cara Sua presença aí Eu agradeço né O que a gente puder servir aí Tamo aqui viu Que Deus abençoe sua vida Grandiosamente Não Chique show Fui muito bem recebido Viu pessoal Ó Top de linha mesmo Muito obrigado mesmo De coração Show de bola Beleza? Boa demais Pronto Preparado Passou perfume Mineirinho? Passei Eu tô cheiroso E tudo bonito Passei Eu tô quei Passei 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 Passei